E um dia eu fui e me recomendaram que fosse um astrólogo, eu não tinha ideia do que se tratava. E chegou um momento que eu falei, eu preciso aprender sobre isso. Eu acho que eu trabalho com autoconhecimento e empoderamento. E a astrologia e a psicologia entram como ferramentas nesse processo. Bem-vindos, bem-vindas ao Essencialmente. Hoje nosso assunto é astrologia. E a minha convidada de hoje é Márcia Fervienza. É astróloga desde 1999 e é também formada em psicologia pela Ashford University nos Estados Unidos. Ela é mestra em psicologia clínica e escolar pela Universidade da Pensilvânia. E pesquisadora no departamento de educação da universidade. Desde 2011, Márcia é colunista do portal Personnet. E tem diversos artigos publicados na Folha de São Paulo, Estado de São Paulo e G-Show, entre outros. Márcia, antes de entendermos de forma a astrologia, que pode nos ajudar como ferramenta pelo autoconhecimento. Me conta como que você descobriu essa tua paixão pela astrologia. Eu descobri a minha paixão pela astrologia através de uma consulta com um astrólogo em 1999. O universo humano sempre me fascinou. Eu sempre fui apaixonada pela psicologia. Eu sempre gostei muito de tentar entender e desvendar quem somos, por que somos assim. E um dia eu fui e me recomendaram que fosse a um astrólogo. Eu não tinha ideia do que se tratava. Mas eu cheguei lá e essa pessoa foi capaz de falar sobre mim coisas que ele não tinha como saber. E ele estava olhando para um papel cheio de símbolos, que eu não tinha a menor ideia do que significava nada daquilo. E eu fiquei fascinada. E voltei no ano seguinte, no ano seguinte. E chegou um momento que eu falei, eu preciso aprender sobre isso. É o meu hobby, é a minha diversão. E assim eu comecei. Quando eu me deparei com que era preciso estudar para aprender sobre aquilo, eu falei, não vou conseguir nunca, gente. É impossível. Teria que fazer isso em tempo integral para poder aprender sobre isso. E fiz no meu ritmo ao longo de muitos anos. Mas quanto mais eu aprendia, mais fascinada eu ficava. E aí a astrologia funciona muito bem dentro do meu universo como uma ferramenta de decodificação dos símbolos que nos formam enquanto seres humanos. Assim como a psicologia também funciona na mesma linha, para mim. E como funciona hoje o teu trabalho, Márcia? Através de mapas? Como é que você trabalha? Então, eu escrevo muito para sites e para o Personare, e para jornais e revistas. E os meus clientes, eles chegam até mim, tanto pelo lado terapêutico, só para fazer terapia, né? Outros chegam através da astrologia. E muitos que vêm através da astrologia para fazer leitura de mapa ou previsões, eles se tornam clientes de terapia. Porque, se eu tivesse que definir o meu trabalho, eu não me definiria nem como astróloga, nem como psicóloga. Eu acho que eu trabalho com autoconhecimento e empoderamento. E a astrologia e a psicologia entram como ferramentas nesse processo. Mas como a astrologia pode entrar como ferramenta no processo de autoconhecimento? E como ela pode nos empoderar também, né? A premissa da astrologia é a seguinte. Não é nem que os astros nos influenciam, nem que eles soltam raios, nem... Seria mais ou menos uma relação de espelho, né? Ela é um conhecimento que foi construído a partir dos nossos ancestrais ao longo de milhares de anos, que inicialmente tinha como objetivo prever as melhores épocas para colheita e plantio. E depois o homem, como um ser complexo que é, foi desenvolvendo a astrologia para ajudá-lo a prever outras coisas. A sobrevivência da nossa espécie está totalmente pautada na nossa capacidade de entender e sobreviver o nosso meio, né? Então, a astrologia nada mais é do que um enorme banco de dados que vem sendo construído há milhares de anos a partir da experiência. Ou seja, olha só, toda vez que o Sol entra na constelação de Ares, nascem pessoas com essa, essa e essa característica. Por exemplo, a pandemia desse ano, né? Já estava previsto astrologicamente há uns dois anos, mais ou menos. A gente não sabia que seria uma pandemia, a gente não sabia que seria um vírus, mas a gente sabia que a gente teria uma situação de guerra. Por que que a gente sabia? Porque a gente viu o que ia acontecer no céu desse ano, e a gente buscou historicamente as últimas vezes que o que aconteceu no céu desse ano aconteceu, e foram situações de guerra em diferentes momentos da história. Então, existe uma correlação, mas eu não atribuo uma relação de causa e efeito. Eu não acho que um causa o outro. Eu acho que por alguma razão, que eu não sei explicar, porque a minha abordagem não é mística, nem religiosa, nem espiritual, por alguma razão, quando determinadas coisas acontecem aqui, outras coisas acontecem aqui. E isso me serve como guia. Então, como que ele pode ajudar no processo de autoconhecimento? Eu vou sentar diante de uma pessoa, o que é um mapa natal? Um mapa natal descreve as condições que aquela pessoa vai encontrar de vida no momento em que ela nascer. é uma foto do céu, se ela olhasse para o céu no momento em que ela nasce, e tirasse uma foto daquilo que ela veria. E aquilo ali vai indicar diferentes condições em diferentes áreas da vida dela. Então, é como se você chegasse para uma refeição, e algumas pessoas vão chegar para uma refeição com prato, garfo e faca. Mas não vai ter guardanapo, e a gente vai ter que ver como fazer para comer, e depois limpar a boca. Outras pessoas vão chegar com um prato, dois garfos e nenhuma faca. Então, a gente tem que ver como é que você vai fazer para cortar sem ter faca. Então, cada pessoa tem recursos diferentes. E a astrologia tenta entender que recursos são esses para te ajudar a potencializar os que você tem e minimizar o impacto negativo dos que você não tem para que você possa desenvolver. É uma descrição de território, basicamente. Quem são, quais são os signos hoje, né? Que, por exemplo, nesse momento assim de pandemia, existe os signos que estão se dando bem ou aqueles que não estão se dando bem no momento como esse? Então, esse ano da pandemia, ele trouxe muito potencial para alguns signos, né? Capricórnio sendo um deles. O que é o meu? Exatamente. Ele trouxe um potencial muito bom para os signos de Capricórnio. No entanto, é aquilo, né? Quando um planeta ou um signo está ativo, basicamente o que a gente está dizendo é que existe aquela energia disponível, tá? Para você. E aí eu posso descrever para você a energia. Mas como que você vai usar ou canalizar aquela energia depende de você, né? Então, assim, existe muito a questão do livre-arbítrio. É uma descrição de território, né? Eu vou dizer para você, se olha só, 2020 a gente vai encontrar isso, isso e isso. Mas você vai ter chance de crescimento aqui. Ali vai ficar mais complicado. Mas eu dependo de você botar aquilo em prática. Eu dependo de você lançar a mão daquela energia. Porque o ano pode falar de uma pessoa super especial entrando na sua vida. Se você não sair de casa, ficar em cima da cama, ela não vai se materializar na sua frente. 2020 foi um ano para muitos signos muito positivo. Capricórnio sendo um deles. Bom, e para a ajuda do autoconhecimento, quando a gente, seja em uma terapia, ou seja através de uma ferramenta como a astrologia, também para ajudar no autoconhecimento, lógico que a gente vai evoluindo a cada momento da vida para ser melhor. E aí é lógico que quanto mais a gente tem o autoconhecimento, quanto mais a gente consegue ter mais êxitos nas nossas relações. Em relação aos signos, a gente sabe que existem os signos opostos para a gente se relacionar e para crescer. Não é isso? Como que isso acontece? Todo signo tem que aprender com o signo oposto? Em teoria, sim. Em teoria, o signo oposto tem um elemento de complementariedade. Ele aporta, em teoria, qualidades ou características que a mim me custam, são mais difíceis ou me faltam. Mas eu quero falar em teoria. Por quê? Porque a mandala astrológica, ela contém os 12 signos. Isso significa que nessa dinâmica do signo oposto, se eu pensar eu e o outro, a casa 1 e a casa 7 da mandala, o outro representado no meu mapa ainda está representado no meu mapa. Então não é que eu não tenha aquelas qualidades. Eu estou buscando um outro que venha aportar aquilo para mim. Mas eu as tenho. Eu não estou acessando. É diferente. Então, assim, temos algo a aprender com o signo oposto? Sim. E não. Porque existe essa coisa do... Você tem a capacidade de brilhar, né? Por exemplo, eu sou aquariana. O meu signo oposto seria leão. Aquário e leão são o oposto na questão da necessidade do brilho, na questão da necessidade do palco, da audiência. Leão pensa que ele é super importante, né? E aquário pensa que ninguém é importante, que todo mundo é igualmente importante. E a verdade está no meio termo aí desses dois, né? A verdade está aí no meio do caminho. Mas eu tenho aquário no meu mapa e tenho leão no meu mapa. Depende de aonde eu quero viver, aonde eu quero exercer essa... Como eu quero exercer essa energia e se eu quero exercer essa energia. O potencial está ali. Você teria como dizer para a gente, assim, quais as qualidades e os defeitos de cada signo? Assim, nesse processo de autoconhecimento? É... Sim, eu poderia mencionar alguns. O que a Ares precisa aprender é incluir o outro. Ele precisa aprender a ser par. Isso ele aprende com Libra. Libra, de sua parte, sabe ser par. Ele precisa aprender a ser ímpar, a ser independente, ir e fazer, né? Toro, ele tem uma capacidade muito boa de manutenção. Ele é apegado, ele se apega às suas coisas. Ele precisa aprender a renunciar para que as coisas se transformem e se regenerem. Já escorpião, ele sabe... Ele não tem apego às coisas. Ele se apega aos seus sentimentos. E ele precisa aprender a deixar ir as coisas que lhe fazem mal emocionalmente para que ele possa se regenerar nesse aspecto, né? Gêmeos é excelente para observar e analisar fatos e ideias com objetividade, imparcialidade e desapego. O que ele precisa aprender é a ter paixão por aquilo que ele acredita, que é algo que Sagitário faz muito bem. No entanto, a paixão de Sagitário muitas vezes pode nublar a sua capacidade de avaliar criticamente uma ideia ou opinião que não embase aquilo que ele acredita, né? Câncer, câncer sabe muito bem nutrir, cuidar e manter o ninho doméstico. O que ele precisa é ter essa energia de lutar e buscar pelo seu espaço no mundo social, na vida social, no corporativo. Capricórnio faz isso muito bem. Capricórnio pode aprender com câncer exatamente o oposto. Até que ponto somente o externo social, o corporativo, nutre. Capricórnio precisa poder voltar para a base familiar, né? Leão sabe brilhar, sabe que ele é especial, sabe que ele tem direito ao palco. O que ele não sabe é algo que Aquário sabe muito bem, é que, na verdade, todo mundo é especial à sua maneira. Já Aquário pode aprender com Leão que, embora todo mundo seja especial à sua maneira, ele, Aquário, tem direito a brilhar também. Virgem sabe lidar muito bem com os detalhes, com as minúcias, com o prático da vida. O que Virgem não sabe é navegar o mundo como uma coisa só, um universo. O Virgem não sabe sair do prático e entrar no amor, na compaixão. Isso o Peixes faz muito bem. O Peixes sabe que todos somos um. O que Peixes não consegue é aquela organização e aquele olhar prático que Virgem tem. E isso ele pode aprender com o Virgem. Então, você vê que cada signo tem algo a ensinar um ao outro. Exatamente. Márcia, muito obrigada pela tua participação aqui no Essencialmente. Foi excelente. Obrigada pelo convite. Adorei. Já vi que você deixou aí no YouTube também, que é do teu canal do YouTube, você já deixou algumas dicas para 2021, não é isso? Exatamente. Estou publicando todo dia novos vídeos com previsões para 2021. Maravilha. Vamos visitar lá, com certeza, né? E já está atento. Obrigada, gente, querida. Obrigada, querida. Tudo de bom. E para você, a gente fica por aqui com Essencialmente. Espero que vocês tenham gostado. E a gente vai continuar na próxima semana com um novo tema. Um beijo grande para vocês. Um beijo grande para vocês.